A lateral dele aqui, às vezes tentando pegar o pescoço ou não, aqui eu vou fazer o seguinte, o meu pep tá pro lado de dentro, eu já vou posicionar ele pra dentro, pra ficar mais fácil, pra ele poder encaixar a posição, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou fazer uma pegada mão por mão, pra eu poder ajustar um pouquinho a cabeça dele pra onde eu quero vir, e aqui eu vou pisar aqui do lado da orelha dele, e dizer, minha mão tá aqui, eu vou trazer ele pra mim, pro cara. A lateral, a pegada mão por mão, pra eu poder travar a cabeça dele, joguei meu pé pra dentro, joguei, sentei, joguei.